e aí galera tudo bem com vocês gravando mais um vídeo para o canal aqui onde eu mostro mais um cliente satisfeito e uma novidade boa para vocês o pacote era três bots né três super bots agora serão quatro super bots eu andei estudando testando modificando e eu criei um bot galera isso mesmo eu criei um bote é o nome dele é dólar maker significa fabricante de dólar ou seja na linguagem caipira fazedor de dólar e eu já mandei ele para um cliente aqui e o rapaz me mandou essa foto aqui em poucos minutos o robô fez 22 dólares para ele surreal né top demais 22 dólar rodado foi robô top mano eu criei ele dólar maker 2.0 eu falei irmão parabéns robô é top né é top mano é top ele pegou a tendência de alta aqui quem não é uma é porque esse robô ele acompanha tendência se você você tem que colocar na tendência certa estiver na tendência de baixa você tem que modificar no gráfico lá no robô né para acompanhar o gráfico estiver na tendência de alta tem que modificar lá para colocar a tendência do gráfico cara do céu surreal eu falei então é isso aí mano se colocar na tendência certa é só lucro muito mais muito consistente lucrativo esse robô gente é e para mim não ter que gravar tudo de novo eu vou lá para tela do meu instagram para vocês ver os stories que eu gravei hoje agora pouco na verdade né e aí galerinha fazendo as operações aqui como é o novo bote já tô alguns dias já bolando esse bote eu criei ele se chama dólar maker 2.0 podem ver aqui ó conta real o id aqui ó dígito um último dígito né você precisa operar acompanhando o gráfico para seguir a tendência tendência entendeu e quando eu insisto em deixar ele contra a tendência o que acontece ele dá mais loss igual deu três aqui e chegou dá cinco loss mas aí eu falei não não vou fazer isso não aí tô trabalhando direitinho agora vocês podem ver deu dois loss três loss ali dois colocando ele a favor da tendência que o robô ligado esperando fazer alguma operação já vai estar disponível no mercado também continuando aqui gente o robô já fez mais uma operação vencedora entendeu e é isso aí gente estará no meu pacote que antes era três bote por oitocentos reais né e agora vai continuar oitocentos reais porém eu vou colocar esse magnífico bote no pacote agora serão quatro bote por oitocentos reais com toda todo apoio todo suporte falou e direita vaga no grupo dos clientes onde a galera interagem compartilha os lucros alguns não gostam de compartilhar né ganha 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 mas não posta nada para ajudar a gente divulgar o trabalho mas tá bom é isso aí e tá esperando o que gente vem lucrar com a gente o pijete é jesus cristo pra evitar olho gordo sou vitorioso sou vitorioso se tentarem me alvejar minha luz vai te cegar sou o vaso valioso que o mundo se acabe ao eduardo costa cachaceiro sou fã desse cara mas é isso aí gente e é mostrando para vocês aí o meu empenho em fazer sempre o melhor para vocês espero que vocês ganhem dinheiro realize seus sonhos entendeu espero que essa pandemia passe logo para que o pessoal possa voltar seu cotidiano de vida voltar a sair a trabalhar a fazer o que estão acostumados a fazer né desejo que deus abençoe a cada um de vocês bora para cima vamos ganhar dinheiro da bairro tá bom a bairro é trilionária então ela tem que dar um pouco para nós né e é isso aí gente tá esperando o que vem lucrar com a gente